A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia. Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos, ela que é a apresentadora titular deste programa. E o programa de hoje está imperdível, eu quero convidar você, quero lhe dizer que eu estou aí com uma grande expectativa no meu coração, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poder. E hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus na nossa vida, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou te dizer melhor como é que vai ser esse tema, mas antes eu quero agradecer a sua companhia e agradecer a todos os apoiadores desse ministério, deste programa, começando pela nossa igreja, a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus do Amazonas. Eu mando um forte abraço aos nossos pastores, aqueles que nos dão apoio nesse ministério, que nos dão cobertura espiritual. E eu mando um abraço e um beijo carinhoso aos nossos pastores, pastor Jonatas Câmara, pastor Ana Lúcia, a todos os pastores da IADAM, a todos os membros, líderes, você que nos acompanha, você também de outros ministérios, você que ainda não frequenta nenhuma igreja, mas gosta do programa, gosta de ouvir a palavra, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua companhia. Quero mandar um abraço também à Faculdade Boas Novas, que é também apoiadora deste programa, a faculdade mais top do Brasil. Eu faço parte desse time e quero te convidar a fazer parte também, a investir no seu ministério, a investir na sua vida, a investir na sua profissão. Você pode ser melhor, sabia disso? Você pode aprender ainda mais. Então, não fica olhando aí para a dificuldade não, querido. Quando a gente olha para a dificuldade, sabe o que acontece? A gente paralisa, olha para as possibilidades e olha para o Deus que pode todas as coisas, que pode abrir portas, que pode te abençoar. O mais difícil ele já fez, foi trazer de presente para a gente essa faculdade que está aqui na nossa cidade, na cidade de Manaus, abençoando as nossas vidas, está aqui do ladinho da Boas Novas. E eu quero te convidar a entrar em contato com a Faculdade Boas Novas, a conhecer os cursos de graduação, de pós-graduação e tudo aquilo que essa faculdade maravilhosa oferece para mim e para você. Faça parte desse time, tá bom? E falando de educação, do projeto educacional da nossa igreja, da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas, eu quero apresentar para você também o IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas, o lugar ideal para você colocar o seu filho, onde ele vai aprender as matérias seculares e ele vai aprender também princípios da palavra de Deus. Aquilo que vai ajudar você, que vai contribuir com a educação doméstica que você dá para o seu filho. É maravilhoso colocar o seu filho num lugar que além de tudo que ele vai aprender, ele vai aprender a palavra de Deus, ele vai aprender como ser um cidadão melhor, um cidadão completo e isso é maravilhoso. Portanto, eu te convido, vai lá no IEBN, faz uma visita, a escola é linda, os professores são maravilhosos, é uma equipe ali realmente capacitada, preparada, vai lá, faça uma visita para a professora Mazé, ela que com certeza vai te receber com muito carinho, ela que é a gestora, é a diretora geral de todo esse projeto de educação da nossa igreja, portanto quero te convidar a fazer essa visita, ok? E falando de apoiadores, eu quero também mandar um super abraço, um grande beijo, a pastora Nelly, da Nelly Modas, ela que decidiu apoiar esse ministério, ela que veste a pastora Raquel, ela que nos veste também com essas roupas maravilhosas e eu vou pedir para mostrar aqui na outra câmera, olha gente que vestido lindo, o vestido da Nelly Modas, é um vestido que, eu sempre falo, para a gente ficar bonita, a gente pode ficar bonita, decente, com uma roupa confortável, uma roupa que vai te deixar bem bonita para o teu esposo, bem bonita para adorar o Senhor, então eu quero te convidar, faz uma visita, tá certo? Tá aí o número do telefone da pastora Nelly, ó, 991 36 382, você que está aqui em Manaus, a Nelly Modas fica aqui pertinho no bairro do Japim, e para você que nos acompanha de outras cidades, você pode também acessar o Facebook e ir na fanpage da Nelly Modas, ali você vai acompanhar as novidades, os lançamentos, aquilo que a pastora tem trazido ali para abastecer a loja, você vai amar todos os looks que ela traz com muito carinho para mim e para você, tá ok? Agora eu quero falar sobre o tema, o tema de hoje é, a promessa se cumprirá, sabia disso querido? A promessa se cumprirá, e isso está no nosso texto base em Josué 21, 45, portanto abre o teu coração, a tua mente, aumenta aí a tua expectativa, porque a promessa vai se cumprir na tua vida, a promessa vai se cumprir na tua família, a promessa vai se cumprir no teu ministério, amém? A gente vai para o intervalo agora, no próximo bloco a gente volta, abrindo a palavra de Deus e estudando esse tema maravilhoso, a promessa se cumprirá, intervalo, volto já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, nesse dia maravilhoso que o Senhor fez, esse dia que o Senhor vai nos abençoar, amém? Nesse dia que a gente pode contar com a presença do Espírito Santo, nesse dia que nós podemos contar com a bênção do nosso Deus, com a companhia do nosso Pai, esse dia maravilhoso, eu desejo isso para você, amém querido? E eu quero lembrar a você, você que está assistindo agora, que ligou agora na Boas Novas, o tema do programa de hoje é, a promessa se cumprirá, amém? A promessa se cumprirá. A gente estava aqui na hora do intervalo até comentando sobre isso, né? Não, mas não é só uma promessa, as promessas se cumprirão. Mas eu coloquei a promessa se cumprirá no sentido geral. Aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir. Amém? Você tem alguma promessa de Deus na sua vida? Será que você se lembra? Deixa eu olhar aqui bem pertinho de você. Você se lembra de alguma coisa que Deus prometeu para você? Eu tenho promessas que Deus fez para mim quando eu era criança ainda. Tenho promessas que Deus fez para mim quando eu era adolescente. Eu ainda nem pensava em trabalhar aqui. Eu ainda nem podia imaginar o tanto de coisas que Deus tinha para a minha vida. E que só está no começo, porque eu sei que tem muito mais. Será que você se lembra das promessas? Você anota a promessa quando Deus fala contigo? Você anota? Eu queria te convidar. Sabe, às vezes a gente gasta, a gente perde, na verdade, tanto tempo pensando e olhando para as circunstâncias, para aquilo que está acontecendo. Mas a Bíblia fala, querido, que nós temos que dominar, nós temos que domar a nossa mente, domar os nossos pensamentos, dominar os nossos pensamentos. Sabe, talvez o teu pensamento, você acordou e o teu pensamento está cheio de mazela, está cheio de tristeza, está cheio de derrota. Talvez você esteja vivendo isso. E quando a gente permite que a nossa mente esteja cheia de coisas ruins, a gente atrai isso para a gente. Porque a gente vai, ó, murchando, a gente vai desanimando, a gente vai caindo, a gente vai perecendo. E a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que renovar a nossa mente, nós temos que transformar a nossa mente, renovando o nosso entendimento. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. Olha, deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi recentemente. Você sabia que a nossa mente, o nosso cérebro, ele não distingue aquilo que é o pensamento daquilo que é a realidade. Interessante isso, né? Isso é maravilhoso, querido, isso é maravilhoso. Eu vou repetir, presta bem atenção agora. A nossa mente, ela não define, ela não consegue fazer distinção daquilo que é real e daquilo que é imaginário. É só você fechar seu olho e pensar em alguma coisa agradável, né? Pensa aí numa coisa agradável. Se você está com fome, sabe quando a gente, um, dá uma vontade de comer alguma coisa específica? E a gente começa a pensar naquela coisa específica, aí começa a dar água na boca, né? A gente parece que está sentindo o cheiro daquela comida. Já passou por isso? Parece que a gente está sentindo o gosto. Meu Deus, o gosto daquilo. Você que é de Manaus e está fora, sente o gosto aí do tambaqui, né? Um dia desse eu vi pelo Facebook algumas pessoas que moravam aqui, que foram para outra cidade, lembrando do Takaká, lembrando de coisas regionais, lembrando de farofa. Às vezes a gente viaja para outro lugar e não tem farinha. E a gente aqui de Manaus, a gente fica desesperado. Ai meu Deus, que saudade da farinha, que saudade da farofa, não é? E aí naquele momento, não dá assim aquela sensação, você parece que sente o gosto, sente o cheiro. Exatamente assim, querido. Eu quero que você hoje, feche os teus olhos e pensa na promessa, naquilo que Deus te prometeu. Deus, pensa na tua vitória. Ela pode não estar ainda aí com você, mas ela vai chegar. Quando Deus promete, querido, é algo garantido. É algo garantido. Começa a te alegrar. Começa a te alegrar no Senhor. Quando a gente só olha para a circunstância, quando a gente só olha para o gigante, a gente vai diminuindo, a gente vai enfraquecendo. Mas a palavra do Senhor nos ensina a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Uma pessoa que tem esperança, ela tem vontade. Uma pessoa que tem esperança, ela tem força para lutar. Uma pessoa que tem esperança, ela se automotiva. Ela não precisa de outros. Ela não precisa de circunstâncias para ser motivada. Ela confia no Senhor, ela confia na palavra. E isso é o suficiente. E isso basta para essa pessoa. Isso, a palavra do Senhor, tem que bastar para mim e para você. O Senhor prometeu. Não importa se estão querendo te derrubar. Se o Senhor te prometeu, querido, fica tranquilo, fica em paz. Se o Senhor te prometeu, vai acontecer. Ninguém toma o que é teu. Eu aprendi isso cedo na minha vida. Que aquilo que é meu vai vir parar na minha mão. A minha bênção, ela é do meu tamanho. Ela não vai caber em você. A sua bênção não vai caber em mim. A sua bênção é sua. Muitas pessoas não sabem disso e ficam querendo tomar a bênção uma das outras. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele tem para todos. Ele não é limitado como eu e você somos muitas vezes. Eu tenho três filhos. Às vezes a gente tem que sortear. Não, não tem para todo mundo. Então, hoje nós vamos abençoar o fulano. Isso acontece muito no aniversário. Se tivesse dinheiro, todo aniversário, os três iam ganhar presente. Porque os três ficam querendo. Eu tenho três. Então, quando é aniversário de um, aí a gente pega o melhor para fazer para aquele um que está aniversariando. Mas os outros que são pequenos também querem. Se a gente tivesse mais, faria para todos. Mas como não tem aí, olha, isso aqui é aniversário do fulano, então a gente vai dar para o fulano. Depois vai chegar a sua vez, depois vai chegar a sua vez. Mas olha, a gente está falando de um Deus que é poderoso, querido. A bênção que ele dá para o teu irmão não vai fazer falta para você. Porque a bênção do teu irmão é do teu irmão. Não é para ti. Deus tem uma bênção para ti. Quando ele abençoa o outro, isso aí não significa que vai faltar para você. Ele é ilimitado. Ele é todo poderoso. Amém, querido? Então, guarda a tua mente. E eu quero te convidar a se lembrar das promessas. O que foi que Deus te prometeu? Será que você nasceu debaixo de uma promessa? Que Deus falou com a tua mãe, Deus falou com o teu pai. Você se lembra disso? Talvez você tenha esse privilégio. Talvez você nasceu debaixo de uma aliança com Deus. Debaixo de uma promessa. Debaixo de um voto que os teus pais fizeram. Eu tive esse privilégio. De nascer. E a minha mãe me conta isso. E eu guardo isso na minha mente. Porque eu sei que eu não nasci de qualquer forma. Eu sei que eu não nasci de qualquer jeito. Eu nasci debaixo de um voto. Debaixo de uma promessa. Eu nasci com um destino certo. De servir ao meu Senhor. De viver para Ele. De ser abençoada por Ele. De ser canal de bênção através dEle. Então, bora se lembrar das promessas que o Senhor fez para a gente? Amém? Você tem com certeza promessas para você. Coisas que Deus falou com você. No secreto. Coisas que Deus te prometeu que faria. E eu quero te lembrar, querido. Como tema do programa de hoje. Que a promessa se cumprirá. Por mais difícil que possa parecer. A promessa se cumprirá. A promessa se cumprirá. Amém? Fale aí. Olha, eu tomo posse dessa palavra. A promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Eu recebo isso para mim. Eu recebo isso para mim. Toma posse, querido. Coloca no teu coração isso. Aviva a tua esperança. Motiva a tua esperança. Deus é fiel. Para de estar olhando para a crise. Para de estar olhando para as pessoas. As pessoas são falhas. Você é falho. Eu sou falha. Mas o nosso Deus não falha. Ele é infalível. Ele é todo poderoso. Amém? Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia. Você que tem Bíblia. No livro de Josué. Capítulo 21, versículo 45. Se você tiver, abre a Bíblia. Pega aí um marcador de texto. Pega uma caneta. Risca aí a tua Bíblia. Para você tomar posse dessa palavra. Que palavra tremenda e maravilhosa. Eu quero compartilhar com você nesse programa. Diz assim a palavra do Senhor. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Eu vou ler de novo. Lê comigo. Presta atenção. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Sabe quem é a casa de Israel? Não são só os judeus. Não são só os israelitas. Nós estamos. Nós fomos enxertados nessa árvore. Nós fazemos parte dessa linhagem de Abraão. Nós fazemos parte. Nós que aceitamos a Jesus como nosso salvador. Você sabia disso? Eu já sabia disso e na última escola bíblica dominical aprendi ainda mais. Numa aula maravilhosa. Não é? Que nós fazemos parte. Então aquilo que Deus prometeu a Israel é promessa para a minha vida. É promessa para a tua vida. Portanto, querido, desperta a algo maravilhoso que foi lançado sobre a sua vida. E você precisa entender isso, aceitar e tomar posse disso. E acreditar. Acreditar que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Sabe o que isso significa? Que aquilo que Deus prometeu para mim e para você vai se cumprir também. Porque ele não mudou. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Eu falei aqui da casa de Israel. A gente lembra de Abraão, né? Deus chegou com Abraão. Abraão não era crente. Abraão era de um outro povo. E Deus escolheu e levantou ele. E disse, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus fez uma aliança com esse homem. Deus prometeu tantas coisas para esse homem. E essas promessas nos alcançam até hoje. Alcança a sua vida até hoje. E aquilo que o Senhor te prometeu, querido. Te alegra porque vai se cumprir. Amém? Te alegra porque vai se cumprir. Vamos ver aqui. Sabe o que é promessa? Eu fui pegar aqui o dicionário. Eu gosto sempre de fazer essas coisas. Embora a gente sabe o que é. Mas às vezes a gente fica assim. É difícil definir, né? E eu gosto de trabalhar com dicionário por conta disso. Promessa é ato ou efeito de prometer. É declaração pela qual alguém se obriga. Pela fidelidade pela justiça. A fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Gente, isso aqui é tremendo. Preste atenção. É uma declaração pela qual alguém se obriga, no caso aqui das promessas de Deus. Deus se obriga a fazer pela fidelidade e pela justiça. Quando Deus promete, Ele promete, tendo consciência disso, que Ele vai cumprir. Amém? Tem mais aqui, olha. Afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. Isso é promessa. É quando alguém afirma, eu vou fazer. Eu vou te dar alguma coisa. Isso é promessa. Promessa é um compromisso. É um compromisso. Ele pode ser oral ou escrito. E Deus fez esse compromisso. Está aí, olha. A palavra de Deus é um compromisso escrito. E é um compromisso oral. Porque quantas vezes Ele fala conosco. Quantas vezes Ele já falou contigo. Te prometendo coisas que você sabe o que é. E Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Promessa é uma coisa prometida. É semelhante a um juramento. E no caso de Deus, as promessas de Deus, elas são irrevogáveis. Quero fortalecer o teu coração, a tua esperança com essa palavra. A promessa de Deus é irrevogável. Sabe o que é irrevogável? É que ela não pode ser anulada. É que essa palavra não pode voltar atrás. Quando Deus fala, está falado. Tem até uma frase que o pessoal fala. Quando Deus fala, está falado. Quando o diabo fala, está falido. Amém? Isso é interessante, não é? Eu gosto dessa frase. Quando o diabo fala, o inimigo usa alguma coisa para detonar a tua vida. Para lançar maldição na tua vida. Não aceite, não. Está falido. Está anulado em nome de Jesus. A sentença que vale sobre a minha vida e sobre a tua vida. A sentença, a palavra que vale para aqueles que creem no Senhor. O Senhor é a palavra do Senhor. A promessa do Senhor é irrevogável. E aí eu quero te lembrar um texto maravilhoso em Números, no capítulo 23, versículo 19, que diz assim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de cumprir? Acaso ele fala e deixa de agir? De forma alguma. Acaso promete e deixa de cumprir? Nunca. Nunca o Senhor vai fazer isso. Nunca o Senhor vai fazer isso. Amém? Talvez você diga assim. Mas, pastora, faz tanto tempo que ele me prometeu e até agora nada. Nesse estudo a gente vai verificar algumas coisas para que a promessa de Deus se cumpra. A parte dele está de pé, meu irmão. A parte de Deus está de pé para cumprir tudo aquilo que ele falou sobre você. Para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Mas existe uma parte nossa. E aí eu vou para o segundo ponto dessa mensagem que diz assim. A promessa de Deus, as promessas de Deus, elas são condicionais. A primeira coisa que eu disse foi que elas são irrevogáveis, né? Deus não volta atrás. Deus não se arrepende, não. E a segunda coisa que eu estou falando é que as promessas de Deus são condicionais. Sabe o que é isso? Deus faz uma promessa mediante uma condição. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus é o eterno. Deus é o criador de todas as coisas. Foi Deus que fez você. Foi Deus que fez a mim. Foi Deus que criou a família. Foi Deus que criou as leis. Tudo vem dele. E Deus, ele age corretamente. E Deus nos presenteou com o livre-arbítrio. Então, as promessas de Deus, elas são condicionais por isso. Porque eu preciso obedecer a palavra de Deus. Não é? É tipo assim. Se eu dou uma faca para o meu filho brincar e eu prometo para ele. Meu filho, você não vai se machucar. Eu não tenho como prometer isso. Se a faca está na mão dele e se ele não tem juízo para usar uma faca. Entendeu? Deus, ele é coerente com as coisas. Então, será que a promessa de Deus não se cumpriu na tua vida? Porque você não obedeceu a condição de Deus? Deus tem sempre uma condição. Eu vou te lembrar aqui uma palavra que eu gosto muito. Isaías, no capítulo 1, o versículo 19, que diz assim. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra é a promessa de Deus. O que é que você está comendo? O que é que você está usufruindo? A promessa de Deus é que nós comeríamos o melhor dessa terra. Essa promessa é para mim e para você. Mas existe uma condição antes. Qual é essa condição? Se eu quiser comer. Está ali o banquete. Deus preparou um banquete. Eu só vou comer se eu quiser. Por quê? Porque Deus me deu livre arbítrio. E a segunda condição. Se eu ouvir. O que Deus está querendo falar com isso? Se eu ouvir. Se eu der ouvido. Dar ouvido não é escutar. Talvez você esteja me escutando. Agora eu não sei se você vai dar ouvidos à palavra de Deus. Se você der ouvidos a essa palavra. Dar ouvido é ouvir com atenção. É reter. E é se dispor a obedecer. A cumprir essa palavra. E Deus fala assim. Olha, se você quiser. Se você der atenção à minha palavra. Se você obedecer à minha palavra. Os meus preceitos. As minhas orientações. Os meus conselhos para ti. Você vai comer o melhor dessa terra. E essa é uma promessa infalível. Portanto, querido. Se você já decidiu comer o melhor dessa terra. E se você tem obedecido a palavra de Deus. Olha, fica tranquilo. Você vai comer o melhor dessa terra. Essa palavra vai se cumprir na tua vida. Essa palavra vai se cumprir na tua casa. Essa palavra vai se cumprir. Não tem como dar errado. Não tem. Se você faz a sua parte. De decidir querer. Decidir tomar posse. E decidir obedecer a palavra do Senhor. Vai se cumprir, amado. Vai se cumprir na tua vida. Eu sempre lembro de algo que o meu sogro. Meu sogro já partiu para o Senhor. Mas foi e é alguém muito especial. Na minha vida. Na vida do meu esposo. E ele sempre dizia assim. Deus não dá o bom. Deus dá o melhor. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa palavra que meu sogro sempre me dizia. Pastor Edmilson Silva. Um grande homem de Deus. Muito amado. Eu quero compartilhar com você essa palavra. Deus não dá o bom. Deus dá o melhor. Deus dá o melhor, querido, para você. Muitas vezes as pessoas se adiantam. Não esperam no Senhor. Pegam qualquer coisa. E findam perdendo as promessas de Deus. Espera no Senhor, querido. O que está afligindo o teu coração? Espera no Senhor. É uma família que você quer? Espera no Senhor. Busca nele. É uma profissão? É uma faculdade? O que é? Um ministério? É a tua missão de vida? O que é? Confia no Senhor. Deus, ele não tem o bom. Ele não dá o bom. Ele dá o melhor. Confia nessa palavra. Porque ele é fiel às suas promessas. Amém? Eu sinto aqui, nesse estúdio, a glória de Deus, assim, de uma forma intensa, de uma forma poderosa. E o desejo do meu coração, querido, que você esteja também sendo impactado por essa presença poderosa. Por esse poder. E esse poder está aqui, olha. Na palavra de Deus. Seja fortalecido por esse poder. Seja alimentado por esse poder. Seja suprido por essa presença. A presença do Senhor. Que já envolveu este lugar. Que você seja envolvido também. Amém? Eu preciso chamar o intervalo agora. Não saia daí. Continue aí nesse mesmo espírito. Deus ainda tem mais para falar comigo e com você. Amém? Intervalo. Eu volto já, já. Amém? De volta ao programa Abrindo a Bíblia. O tema de hoje é A Promessa Se Cumprirá. Josué, capítulo 21, versículo 45. Eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo a fanpage do programa. Quero agradecer a você também que está aí acompanhando também pela internet e na minha fanpage. Muito obrigada pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe grandemente. No bloco anterior nós falamos duas coisas bem interessantes. que nós precisamos aprender. Que as promessas de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás. Amém? Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E as promessas de Deus são condicionais. Não é de qualquer forma. Deus, Ele promete na intenção de cumprir. No desejo ardente de cumprir a promessa nas nossas vidas. Mas existe uma condição para isso. Existe uma condição de obedecer. E eu vou falar de duas condições básicas para que a gente receba a promessa. Talvez você tenha aí, né, selecionado aí, às vezes a pessoa anota na Bíblia ou anota no caderninho, né, as promessas de Deus. E por que que ainda não cumpriu? Você já parou para pensar? Deus não enfraqueceu. Deus não mudou. Ele continua poderoso. Ele continua forte. Ele continua fiel. Ele continua tendo condições. Independente de governo. Independente de crise. Independente da tua geografia. Independente da tua idade. Independente de qualquer coisa. Mas existem, pelo menos, duas condições. Nós vamos falar sobre duas apenas. Primeira coisa para a promessa se cumprir. Sabe o que que é? É que nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar. E eu lembrei agora que quando Deus prometeu um filho a Sarah, Sarah já nem menstruava mais. Sarah, humanamente falando, não podia mais ter filhos. Não tinha mais idade para isso. Não tinha mais saúde para isso. Não tinha mais possibilidade para isso. Mas Deus fez uma promessa. Deus não está nem aí se tem condição ou não. Porque se não tem, Ele dá a condição. Deus é poderoso, querido. Então, para que a gente possa receber essa promessa. A primeira coisa é que nós precisamos acreditar. Sabe? Nós precisamos acreditar. Deus há muito tempo falou para mim. Fez algumas promessas e eu ficava assim. Mas Senhor, será que o Senhor se enganou ou não? Eu acho que isso não era para mim. Porque eu era uma pessoa tão tímida. Eu não gostava nem que ninguém me olhasse. Tão tímida que eu era. Eu tinha a maior vontade de pegar o microfone, de adorar a Deus. Eu amo adorar a Deus. Eu amo cantar, amo louvar o Senhor. Mas eu não tinha coragem para aquilo. A primeira vez que eu fui cantar, a minha prima, ela colocou meu nome lá para o pastor me chamar, na época, muitos anos atrás. E eu fiquei de mal com ela, fiquei chateada, porque o pastor me chamou e eu tive que ir. E eu apertava o microfone e eu com a perna tremendo, o joelho batendo um no outro. Porque eu era uma pessoa muito tímida, muito envergonhada. E às vezes eu lembrava assim das promessas de Deus. E eu disse, Senhor, mas como é que pode uma promessa se cumprir na vida de uma pessoa assim como eu? Acho que eu só estava meio enganada e tal. Eu duvidava. Mas aí teve um tempo que eu resolvi crer. Eu resolvi aceitar as promessas de Deus. E Deus tem cumprido. E Deus tem cumprido suas promessas na minha vida. E assim como Ele tem feito na minha vida, se você acreditar, querido, se você acreditar, vai se cumprir na sua vida também. O que Deus prometeu vai se cumprir. Mas a primeira condição é que a gente creia. Olha só. Se quisermos ver cumpridas as promessas de Deus na nossa vida, nós precisamos ter fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a certeza das coisas que não se veem. Aqueles que duvidam, tem um texto na Bíblia, se eu não me engano está em Tiago, que diz que aquele que duvida é igual a onda do mar. Ele vai e vem. Ele tem... A pessoa de ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre? É aquela pessoa que um dia tem fé demais e outro dia tem fé de menos. Entendeu? É meio engraçado, mas é assim mesmo. Um dia é um homem de muita fé e outro dia é de pouca fé. Entendeu? Quer dizer, sai do culto ali pilhado, acreditando. Aí na primeira dificuldade que vem, aí a pessoa murcha. Aí a pessoa começa a dizer, ah, Deus não vai fazer não. Querido, nós temos que ter uma fé inabalável no Senhor. Independente das circunstâncias, nós temos que acreditar. A nossa fé, ela move o braço de Deus em nosso favor. Quando nós não acreditamos, quando nós nos tornamos incrédulos, nós impedimos Deus de agir, nós impedimos Deus de cumprir a sua promessa. E o tema de hoje qual é? A promessa se cumprirá. A promessa se cumprirá. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer na tua vida. Essa é a primeira condição. Precisamos acreditar nisso. Amém? E a segunda condição é acatar as condições que Deus nos deu. Deus fez promessas na minha vida. Essas promessas se cumprirão à medida que eu for fiel. À medida que eu obedecer ao meu Senhor. À medida que eu não me desviar. À medida que eu glorificar o nome de Deus. Deus não vai te dar nada para a tua morte. Deus não vai te dar nada para que você se perca. Amém? Eu lembrei agora da história de José. José, ele era adolescente. Deus falava para ele, meu filho, você vai ser grande. Meu filho, você vai ter governo. Você vai ser poderoso. Os teus pais, os teus irmãos vão se curvar diante de você. Você vai ter destaque. E ele cresceu com aquela promessa. E Deus foi forjando ele. Ele não era querido pelos seus irmãos. Ele foi jogado num poço. Ele escapou de morrer pelos próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele foi trabalhar na casa de Potifar. E a Bíblia diz que lá ele foi injustiçado. Foi parar na cadeia. Foi parar na cadeia injustamente. Sabe por que Deus permitiu tudo isso? Deus estava forjando o caráter. Deus estava preparando ele para receber o cumprimento da promessa. Será que essa dor, que esse momento que você está passando, não é Deus te forjando, te preparando para receber a promessa? Será, querido? Será? Portanto, não desiste. Não desiste achando que Deus não ouve a tua oração. Deus não está respondendo. Deus prometeu faz tanto tempo e até agora nada. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Está sendo provado? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. O Senhor está te fortalecendo. O Senhor está forjando o teu caráter. O Senhor não vai te dar nada, querido, que nada para nós, que nós não estejamos preparados. Sabe? A gente às vezes pede bênçãos financeiras, né? Quem que não quer? Eu quero, e muito. Mas já faz tempo que eu peço ao Senhor que me prepare para isso. Para que quando esse dia chegar, para que quando essa promessa se cumprir, e ela vai se cumprir na minha vida, para que eu permaneça a mesma pessoa, no sentido de ser fiel a Deus, no sentido de glorificar o nome do Senhor, no sentido de saber, gerenciar e administrar aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos, no sentido de eu ter um coração generoso e de eu ser uma semeadora, semear na vida das pessoas, semear no reino de Deus. Tem pessoas que querem e pedem, e às vezes Deus até promete, Deus tem promessas. Mas se a pessoa não estiver preparada, estiver com o coração egoísta, querendo as coisas só para si, olhando só para o seu umbigo, né? Ou tem pessoas, você sabia disso? Às vezes a pessoa fica esperando, não, mas só quando eu tiver muito, aí eu vou ser fiel a Deus. Não, aí você não vai ter muito nunca. Aprenda a ser fiel, desde já. Deus tem promessa na tua vida? Seja fiel no seu dízimo, seja fiel na sua oferta, seja fiel na sua primícia, seja um semeador, semeie de manhã, de tarde e de noite. Sabe o que é semear em outras palavras? Faça o bem para as pessoas, compartilhe o que você tem, dê. A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber, né? Tem gente que vive choramingando, só quer receber, só quer receber. Passe a dar, passe a dar, passe a dar. Porque quando a gente dá é uma semente. E quando a gente planta, a gente vai colher. E vai colher muito. E a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Amém? Vamos ver o que mais nós temos aqui. A gente tem muita coisa, muita coisa mesmo. Olha, para ser abençoado, ter um filho e uma descendência numerosa, Abraão teve que sair da terra onde habitava com seus pais. Os discípulos também precisaram ficar em Jerusalém até receberem a promessa do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que ele promete tem uma contrapartida nossa que nós devemos fazer. Você está fazendo a sua parte? Se você fizer a sua parte, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Não tenha dúvida. Creia, vai se cumprir. Sabe? A gente está falando de finanças, né? Eu não sei se Deus te falou diretamente, mas se Ele não falou diretamente, na Bíblia diz que Deus abriria a porta dos céus, que Deus repreenderia o devorador. E essa palavra é para hoje. Independente da crise, independente do governo, independente do país onde nós estamos, a promessa de Deus é para hoje. E Deus quer cumprir essa promessa. Mas para que isso se cumpra, eu preciso ser fiel. Eu preciso fazer a minha paz. Mas, pastor, eu não tenho. Se você não tem, 10% de nada é nada. Agora, você sabia? Que tem pessoas que têm e não são fiéis. Tem pessoas que estão esperando receber um trabalho, um emprego de carteira assinada para dar o dízimo do Senhor. Só que eu queria te lembrar, querido, que mesmo sem carteira assinada, Deus tem ou não tem sido fiel com você? Deus tem ou não tem mandado a provisão para você? Deus usa pessoas, circunstâncias, freelancer, bico, uma série de coisas para que você tenha, para que o dinheiro chegue na sua mão, não é verdade? Então, aquilo que Deus colocar na tua mão, seja fiel. E você vai ver o Senhor prosperando a tua casa, prosperando a tua vida. Isso é na área financeira, querido. Mas em todas as áreas da nossa vida. Deus tem muitas promessas, muitas promessas. E todas elas, Deus está interessado em cumprir. A gente já tem aqui pouco tempo para ministrar, mas eu quero lembrar para você algumas promessas. As promessas de Deus, nós falamos de dois pontos, né? São irrevogáveis, são condicionais. E as promessas de Deus, elas são infalíveis. Deus não falha. Olha só. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Josué 21, 45. Hebreus 10, 23 diz assim. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, te apega, toma posse disso. Aquilo que o Senhor prometeu para você, prometeu que vai te usar. Então, Ele vai te usar, querido. Vai te usar. Seja fiel. Esteja animado. Esteja motivado. Esteja buscando isso. O Senhor falou que vai te levar pelas nações. O que você está fazendo para esperar isso daí? Está se preparando? Está estudando outros idiomas? Hã? Está se qualificando? Ou você está ali, só esperando Deus cumprir a promessa dEle e você não está fazendo nada? Você precisa fazer a sua parte. Uma vez eu ouvi um testemunho poderoso desse. Eu não lembro agora o nome do pastor, mas ele disse que Deus tinha falado com ele uma só vez. Eu acho que ele tinha 6, 7 anos e Deus disse para ele que ia levar ele por várias nações. Deus ia usar a vida dele de uma forma poderosa. Uma única vez ele disse que Deus falou com ele assim, diretamente. E aquele menino acreditou naquela palavra, acreditou naquela promessa. E sabe o que ele fez? Ele começou a estudar. Ele se formou em piloto. Porque ele pensou assim, bem, se eu vou para várias nações, se eu ficar só comprando passagem aérea, vai sair muito caro. Então, eu vou orar, Deus vai me dar um avião e eu mesmo vou dirigir, eu mesmo vou pilotar o avião. E ele estudou, se formou em piloto, fez medicina. Eu não sei se medicina ou enfermagem, mas ele se preparou porque Deus tinha dito para ele que ia levar ele por vários lugares. E lugares onde as pessoas eram muito necessitadas. Então, assim, ele pensou, de que forma eu vou fazer? Qual é a minha parte nessa promessa? E, para a glória de Deus, querido, esse menino, esse jovem, ele usou o tempo dele se preparando. E ele, quando compartilhou isso com a gente, na igreja, ele até falou assim, que uma vez tinha ido pregar numa igreja e Deus tinha falado com um grupo de jovens que ia levar esses jovens como missionários para fazer a missão na China. E aí, passaram-se alguns anos, ele voltou naquela igreja. E ele reviu aqueles jovens e ele perguntou, e aí? E a promessa? Não, nós estamos esperando Deus cumprir a promessa de levar a gente para a China e tal, para fazer a missão lá. E aí ele perguntou, vocês já sabem falar o idioma? Não. Vocês conhecem a cultura de lá? Não. E aí ele disse assim, sabe quando é que Deus vai cumprir essa promessa? Nunca. Porque se Deus falou, querido, se Deus falou uma coisa para ti, uma situação para acontecer logo, ele vai te respaldar. Mas se ele está falando com antecedência, é para você guardar essa esperança, guardar essa promessa, se prepare para isso. Deus falou que vai te dar um carro, aí tu está esperando, não sabe dirigir, não tem carteira, não está buscando, não está fazendo por onde? Aí Deus vai te dar um carro, vai ficar lá parado na garagem. A não ser que Deus tenha prometido o carro com o motorista, né? Fora isso, irmão. Então, nós precisamos, em vez de ficar paralisado, triste, resmungando, murmurando, a gente tem que fazer a nossa parte. Deus falou que vai te abençoar, então te prepara para essa bênção, faz a tua parte. Lembra daquela palavra? Tira a pedra. O milagre é com ele, mas o preparo é comigo e com você. Amém? É comigo e com você. Outro versículo aqui, Salmo 89, versículo 34, diz assim, olha. Não violarei a minha aliança e nem modificarei as promessas dos meus lábios. Deus é fiel às suas promessas. Ele não violará a aliança, nem vai mudar as promessas dos seus lábios. Aquilo que ele falou para você vai se cumprir. A bênção de Deus vai chegar. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Não deixa para se alegrar só quando isso acontecer, não. Começa a se alegrar hoje, já pela fé. Fecha os teus olhos aí, começa a visualizar aquilo que Deus prometeu. Talvez seja um ministério abençoado. Começa a te imaginar ganhando almas para Jesus. Começa a te imaginar o Espírito Santo usando a tua vida com poder, com unção. Talvez você olhe para pessoas, para pastores, né? E eu olho muito para minha pastora, a pastora Ana. Eu quero ser igual a ela, mulher linda, cheia do Espírito Santo. Esse poder está disponível para mim e para você também. Para mim e para você. Amém? A promessa de Deus vai se cumprir. A promessa se cumprirá. Receba essa palavra que o teu coração esteja animado, fortalecido, alimentado pelo poder da palavra de Deus. Preciso chamar um intervalo. No próximo bloco a gente vai comentar as participações. Vamos orar juntos. E se você ainda não entrou lá na fanpage do programa, entra lá, faz o teu pedido de oração, deixa ali o teu comentário. No próximo bloco a gente vai ler a sua participação, tá bom? Eu volto já já. Amém, já estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. Nesse bloco a gente vai aqui comentar as participações. Eu quero agradecer a sua companhia, você que está aí sendo abençoado, como eu estou sendo abençoada através deste programa. A Maria de Jesus aqui de Manaus, ela ligou, está participando, pede oração por sua saúde, tem fibrose pulmonar e vive com balão de oxigênio. Maria de Jesus, eu creio na tua vitória, querido, ele não mudou. Nosso Deus, ele continua fazendo milagres. E eu quero dizer pra você que ele tem promessas. Ele tem promessas de cura. Amém? De nos dar saúde. A Denise também de Manaus, ela pede oração pela vida sentimental financeira, a vida espiritual do filho Marcos. Amém, Denise. Vamos orar. A Raimunda pede oração por saúde da Maria que quebrou as pernas. Amém. Nós vamos orar. Doracy de Manaus, Amanda Nunes, porta de emprego. E a Doracy pede oração por saúde. A da Lua pede oração por libertação da família, Nora e filhos. Ok. A Terezinha do Japinha aqui de Manaus. Érica Vitória Gomes, libertação. Ela quer misericórdia, quer se matar. Está repreendida. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. Vamos orar agora por ela. Amém, Terezinha? E você de casa, você que está acompanhando o programa, vamos orar por essa moça. Pai, em nome de Jesus, como igreja, eu te apresento agora a vida da Érica Vitória Gomes. E eu te peço, Senhor, a tua intervenção neste momento. Que todo espírito de perturbação, espírito de suicídio, bata em retirada e solte a vida desta moça. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu te peço por libertação, por salvação, Pai. Em nome de Jesus, visita agora. Envia o teu anjo, Senhor. Envia o teu anjo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio. Eu creio na libertação da Érica, Senhor. Eu creio que ela é uma vida preciosa, Senhor. Eu creio que nós ouviremos o testemunho de libertação desta moça, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acredito nisso, querida. A Rita Rodrigues pede por portas de emprego, vida financeira, saúde e libertação familiar. A Milka pede oração pelo esposo José Antônio na vida financeira, pois está desempregado. A Mila, é Mila aqui de Manaus. Vamos orar pelo teu esposo, tá bom, querida? Ora e acredite nas promessas de Senhor. A Severina, do Jardim América, do Rio de Janeiro, pede por cura de labirintite. Vamos orar também. E eu quero rapidinho aqui comentar as participações pela fanpage do programa. Está aqui muita gente curtindo. É muito legal ver a participação de vocês. A Tati Nandes de Souza fala, estou aqui ligadinha. Ô glória, amém, Tati. Que bom que você está ligada. Eu tenho certeza que você deve ter recebido muito aí do Senhor. A Fátima Rocha fala, simplesmente maravilhosa essa palavra. Eu sinto essa glória aqui na minha casa. Tremendo. Que maravilha, querida. Que maravilha. E essa glória. Olha, o programa vai já terminar. A produção fica aqui me dando placa, né? Esse relógio não para. Mas a glória de Deus, a presença do Senhor vai permanecer, Fátima, nas nossas vidas. Vai permanecer com você, querida. A Izane Moreno acredita nas promessas de Deus. Ela fala que quer. Amém. Eu creio, querida. Deus te abençoe. Obrigada pela sua companhia sempre, Izane. Você ligadinha no programa, não é? Claudenice Miranda. Querida, queria anotar esse programa. Como é que faço? Manda o teu e-mail. Manda o teu e-mail ou a gente vai providenciar para colocar o esboço. Dessa mensagem para que você possa guardar e principalmente pregar na sua igreja, pregar na sua célula, ensinar para outras pessoas. Tá bom, querida? A palavra de Deus tem que ser compartilhada. É só mandar o endereço que a gente conversa. Andressa Souza. Fala aqui que é uma benção. O programa estava uma benção. A Valéria Lopes. Glória a Deus. No passado, Deus me prometeu o fruto do meu casamento. Disse que entraria o ano de 2016 grávida. E aqui estou. A promessa se cumpriu. O meu João Miguel está a caminho. Olha, a Valéria está grávida. Queria, teria que iniciar um tratamento para poder engravidar. E para a glória de Deus não foi preciso. Jesus me curou. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Eu amo o meu Senhor. Também amo, querida. Parabéns, Valéria. Deus é fiel. As suas promessas, né? A promessa se cumpre mesmo. Parabéns. Deus abençoe o seu bebê, a sua gravidez, a sua família. A Fátima colocou aqui. Esse testemunho é muito parecido com o meu, pastora. Era muito tímida. Só chorava nas celas. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou curada. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Amém, Fátima. Deus faz isso, né? Nas nossas vidas. A Márcia Valéria, estou ligada no programa. Que palavra abençoada. Peço oração pelos meus irmãos que estão no piso das drogas. Amém, Márcia. Nós vamos orar sim. E o Senhor vai fazer a obra. Tem muito mais comentários. A gente vai responder e curtir depois. Mas eu quero agradecer de coração. Muito obrigada mesmo. A você que tirou um tempinho. Para estar nas Boas Novas. Estar pela internet. Estar pela TV. Recebendo essa palavra. Tá bom? Vamos orar agora, Senhor. Mais uma vez, nós entramos na Tua presença. Apresentamos cada um desses pedidos de oração, Senhor. E nós queremos, Pai, ligar a nossa fé. Queremos dizer ao Senhor que nós acreditamos. Que nós decidimos, Senhor, acreditar nas promessas do Senhor para as nossas vidas. E nós sabemos, Pai, que essa promessa se cumprirá. E eu quero te pedir, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Cada situação dessa apresentada, Senhor. Eu te apresento, Pai, a vida da Severina, Senhor. Ela já ligou algumas vezes. E eu te peço, Cura, Pai. Que seja repreendida essa labirintite da vida da minha irmã. E que ela venha contar esse testemunho, Pai. Para a glória do Teu nome, Senhor. Essa pessoa que tem com as pernas. Toca, Senhor. Visita, cura. Liberta, meu Pai. Senhor, abre portas financeiras para o Teu povo, Senhor. Nós estamos em Ti, Pai. Nós não queremos participar desta crise. Abençoa, Senhor, com vitória. Que o Teu nome seja glorificado através do cumprimento das Tuas promessas. Nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, te abençoe poderosamente. Até o próximo programa. Se assim, Deus permite. Tchau. 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 Tchau.